Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos no Maio Laranja e eu quero dizer pra vocês que o meu corpinho é o tempo do Espírito Santo e se alguém tocar eu vou gritar. Meu corpo é o tempo do Espírito Santo, se alguém me machucar eu vou contar. Ninguém vai passar a mão no meu corpo, eu digo não. Eu digo não e conto pra alguém que eu confio. Eu digo não. Eu digo não.